Música Boa tarde, boa tarde Hoje estamos aqui na cidade de uma pessoa A gente vai visitar as pessoas da cidade Sobre o acessimento global Vamos ver a opinião de algumas pessoas Vamos ver a história agora Boa tarde E aí, eu quero saber a opinião de vocês Sobre o acessimento global Que é um problema que está agravando muito Todas as pessoas Bom, eu acho que o acessimento global É um problema muito grave E que nós temos que nos preservar Passando por ter todas as coisas Mas Felipe nem liga para isso E eu sempre fico agastando Por mim, isso não é uma coisa desnecessária Para mim não tem importância nenhuma Isso é uma perda de tempo Muito obrigada Depois de ver a opinião desse caso é muito diferente Agora vamos entrevistar outra pessoa Boa tarde Então, nós estamos entrevistando as pessoas Para saber a opinião delas Sobre o acessimento global Então, qual é a sua? Eu acho que nós Humanos Homens Temos que repensar Sobre nossos dados E temos que pensar mais nos outros E o acessimento global O que é o acessimento global é que na verdade é uma farsa feita por parques científicos americanos Trazendo a ideia de que a indústria tem que diminuir sua produção em escala global Eu acho que a verdade é causa dos ciclos solares que se repetem 11 em 11 anos E o efeito disso é as massas coronárias que são emitidas pelo Sol em rádios E a radiação aumenta tanto que a temperatura nos planetas vizinhos acaba aumentando também Então as pessoas venderam a imagem de que a indústria estava poluindo muito Estava causando efeito estufa e tudo mais Quando na verdade é uma coisa natural do Sol Como as glaciações Como outros efeitos de água na terra Isso aí Muito obrigada Valeu E você, qual é a sua opinião? E você, qual é a sua opinião?